Olá, internauta que acompanha o canal da Metsul YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cesar, eu quero te fazer aquele convite, te inscreve aqui no canal, deixa teu relato, teu comentário pra gente e não esquece de acionar as notificações. Aqui na capa de Metsul.com, entre tantos destaques, a chuva excessiva no nordeste de Santa Catarina tem previsão pra todo o Brasil dos próximos 10 dias, tem mapas, gráficos e tem aqui ó, laudos, a gente criou uma plataforma ali, uma aba só de laudos meteorológicos, onde você pode fazer o seu cadastro, relatando o que aconteceu na sua empresa, na sua residência, no seu negócio, com consequência de alguma interpérie meteorológica, que a Metsul entra em contato e pode lhe ajudar com o laudo meteorológico oficial, com a elaboração aí por meteorologistas com registro no CREA, não perca aí, precisando deste auxílio, conte com a equipe da Metsul. Quer ser assinante da Metsul, será muito bem-vindo, tem promoção especial no ar, clique lá no Assinejá e descubra os valores especiais e também as condições especiais de pagamento. Bom, nesse vídeo nós vamos falar de clima, não é do tempo, aquela condição diária, de curto prazo, nós vamos falar mais de médio e longo prazo, fazer uma análise, um resgate do que aconteceu no fenômeno climático laninha, que influenciou o clima mundial desde o mês de setembro de 2020 e ainda impacta o clima no Rio Grande do Sul, especialmente agora neste outono, que aconteceu desde o seu início. Falando um pouco, explicando aí para quem não sabe ou esqueceu, o laninha é o monitoramento, a gente tem aqui o monitoramento das águas superficiais do Pacífico Equatorial, temos aqui América do Sul, Austrália, então nessa faixa equatorial aqui nós fazemos o monitoramento da temperatura do Oceano Pacífico, nesses últimos meses a temperatura, essa mancha em azul significa que está mais frio do que o normal, o critério da agência americana é de que esteja pelo menos meio grau abaixo da média e isso tem que persistir por dois, três meses para que a atmosfera tenha uma resposta a esse resfriamento no Oceano Pacífico e aí há uma alteração na circulação geral da atmosfera e isso impacta de diferentes formas o Brasil e outras partes do planeta. As áreas de monitoramento são quatro, a primeira Ninho 1 mais 2, que tem uma correlação especial aqui com o Rio Grande do Sul, a Ninho 3, 3.4 que é a região onde nós de fato meteorologistas monitoramos o aquecimento ou o resfriamento em situações de Alninho e de Laninha e depois a Ninho 4 que é mais próxima lá da Austrália, então são essas quatro regiões que eu vou mostrar aqui logo a seguir. Só para resgatar no dia 8 de setembro a Metsul anunciou que tinha sido decretado o início oficial do Laninha quando a atmosfera já estava respondendo aquele resfriamento lá no Pacífico que começou bem mais cedo lá em meados do ano passado, mas de fato se configurou no dia 8 de setembro e a Metsul trouxe aqui no site essa informação. Vamos então resgatar um pouco do que aconteceu, nós temos aqui a região principal Ninho 3.4, a análise desde maio do ano passado até março agora, então de maio para junho começou o resfriamento no Oceano Pacífico, mas só aqui no mês de setembro tivemos de fato o início da sua influência na atmosfera, depois teve um pico aqui entre novembro e dezembro de um resfriamento mais forte, aqui em novembro chegou perto de dois graus abaixo do normal e depois ficou oscilando aqui em torno de 0,9, 1,2, menos 1,2, ou seja, um resfriamento de 1,2 grau abaixo da média nesse período aqui do início de verão e agora está tendendo já para neutralidade e a região Ninho 1 mais 2 que tem uma importância especial para o Rio Grande do Sul é essa região aqui próxima da América do Sul, também teve a partir de junho e pelo menos até boa parte de março, todo esse período houve um resfriamento também daquela região mais próxima da América do Sul, começou a ter uma água, águas mais quentes aqui em março, depois voltou a resfriar, é uma região que tem uma variabilidade maior mesmo e nessa última semana, dados dessa última segunda-feira, mostram que a região Ninho 1 mais 2 está 1 grau e 1 décimo abaixo do normal a temperatura superficial da água e na região central 3,4 está no limite realmente de laninha e neutralidade com 0,5 mais frio do que o normal nesta segunda-feira, então já estamos numa tendência realmente de reta final de laninha e isso também é como avaliação da agência americana. Aqui a água subsuperficial, como é que está, como evoluiu, a gente consegue ver que as manchas aqui, isso aqui em fevereiro, dia 7 de fevereiro, dia 22, dia 9 de março e por fim agora nessa última semana, a gente consegue ver que essas manchas de águas mais frias nas partes mais profundas do oceano realmente diminuíram muito semana a semana desde fevereiro e a gente vê que uma grande área de águas mais quentes que estão para emergir, isso aqui é 29 de março, essa última informação, então isso realmente vai em superfície ter um impacto, diminuir ainda mais essa anomalia negativa no oceano pacífico equatorial, especialmente naquela região 3,4. Então estamos realmente na reta final deste laninha, interessante que a Metsul noticiou que a agência australiana decretou o fim do laninha, mas o critério deles é um pouco diferente, o critério do centro australiano de meteorologia é que pelo menos o resfriamento no oceano pacífico equatorial o laninha 3,4 tem que ser de 0,8, de 0,8 décimos abaixo do normal, a temperatura tem que estar quase um grau abaixo da média, diferente do critério americano que é meio grau, então é um critério mais conservador e segundo a avaliação da agência australiana, o laninha já chegou ao fim e isso deve ser decretado em poucos dias ou semanas também pela agência americana, pela evolução que a gente está vendo, pelo que eu mostrei já aqui nessa imagem anterior, o que tem de água para chegar à superfície agora já são águas mais quentes e isso vai ter um impacto de diminuir esse resfriamento no oceano pacífico equatorial, nos trazendo condições de neutralidade no curto e no médio prazo lá no oceano pacífico e isso vai ter impacto provavelmente no final do nosso outono aqui no Rio Grande do Sul e também no nosso inverno. Fique atento aí às atualizações no site da Metsul, em netsul.com, vamos trazer todas as informações a respeito disso nos próximos dias, continue acessando as redes sociais também que não param, eu trago também as informações atualizadas aqui no canal. Até lá!